Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Nesta quarta-feira, 5 de setembro, a Câmara de Vereadores de Itapes realizará uma sessão solene em homenagem a cidadãos que realizaram relevantes serviços à comunidade itapense. Três honrarias serão entregues durante a solenidade que será realizada a partir das 19h na Câmara de Vereadores e será aberta ao público que quiser prestigiar o evento. Ao todo, seis pessoas serão homenageadas. O comandante da Brigada Militar de Itapes, Luiz Veríssimo da Rosa, a delegada de Polícia de Itapes, Fabiane de Vargas Bittencourt, o chefe do cartório eleitoral de Itapes, José Antônio França Pedroso, o presidente do Rotary Clube de Itapes, Jormar Antônio Girardi Graff, o diretor da Rádio Itapense, Anon Cardoso, e o coordenador da Sala do Empreendedor, Paulo Emílio Borges Silveira. Empreendedor da Sala do Empreendedor, Paulo Emílio Borges Silveira.